Bom, conosco agora aqui no portal Tempo Online, o secretário municipal de cultura e turismo de Guajará Mirim, aqui no estado de Rondônia, Dayan Saldanha. Secretário, o que a gente percebe é que na maioria dos casos, o turista mineiro prefere os litorais e as próprias cidades históricas de Minas para passar suas férias. Por que o turista deveria escolher as férias aqui no estado de Rondônia, aqui na cidade de Guajará Mirim? Bom, primeiro é um prazer estar falando com todos os leitores do Tempo Online, toda Minas Gerais. Bom, a gente está propondo para os turistas, de maneira geral, uma Amazônia na fronteira com outro país, uma Amazônia diferenciada, onde a gente tem aqui a culinária brasileira, a culinária boliviana. A gente sabe que a Amazônia é uma das marcas mais conhecidas no mundo, né? Então, por que não nós brasileiros valorizarmos isso, né? Então, nós estamos oferecendo aqui um turismo contemplativo, um turismo de visita de comunidades seringueiros, né? Comunidades indígenas, temos artesanato, temos festas culturais, boi bumbá. Então, quer dizer, é um mix de atividades que podem ser contempladas, podem ser curtidas por famílias, né? E eu gostaria de convidar os mineiros para conhecerem a Amazônia, conhecer a Rondônia, né? A visitar a Amazônia com estilo, né? Eu acho que esse é o convite que nós fazemos para todos os mineiros.